Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma vez de modelagem e vamos modelar uma das mulheres mais lindas que o cinema americano já conheceu. Uma das mulheres mais charmosas, mais glamurosas que nós já conhecemos. Uma excelente atriz com muitas premiações, inclusive que deixou as mãos marcadas na calçada da fã. Quem é ela? Só pode ser Marilyn Monroe. Bem, para falar de Marilyn, para modelar a Marilyn, nós temos que saber inicialmente o que ela pensa sobre beleza, sobre bem-estar, que é isso que ela passa todos os dias e é isso que nós temos mais acesso. Então, em primeiro lugar, a Marilyn deixava a pele altamente hidratada, sempre. A pele estava bem hidratada, bem cuidada. A seguir, ela amava aquele batom vermelho, né? Então, ela passava várias camadas de batom vermelho com uma camada de gloss para aquele glamour, para aquela beleza ficar mais destacada ainda. E, além disso, a Marilyn passava nos olhos, ela passava uma sombra branca que era para iluminar bastante o rosto. E, finalmente, que era a marca registrada da Marilyn, que a deixava ainda mais glamourosa, ainda mais querida, ainda mais próxima de seu público, era aquele sorriso, né? Então, sempre ela estava sorrindo. No intervalo das gravações, ela estava sorrindo ou ela sorria para as pessoas que passavam ao redor. As pessoas passavam ao redor e ela sorria. As pessoas que estavam gravando, filmando, batendo fotos. as pessoas, ela sempre muito gentil, muito dócil, sempre com um sorriso muito carinhoso no rosto. Tá bem, gente? Beijo! Até a próxima! E aí